Eu vou ler mais um e-mail curtinho que chegou aqui, tá pra mó bárbara, hein? Esse aqui tem cheiro de ribs, don't back, esse troço aqui, ó. Tenho tesão na minha sogra. Boa noite, meninos, por gentileza, não falem o meu nome, diz aqui o Renato. Eu sinto tesão na minha sogra. Renato de Sapiranga. Bom, estou me relacionando com uma garota há quase dois anos e desde então sinto um tesão na minha sogra. É uma tesão, viu? Uma tesão. A tesão, ela é feminina. Cheira esse troço aqui, patrinho. Não, uma mulher nova, bem turbinada, cabelo cacheado, super vaidosa. Cara, uma delícia. Uma delícia, a sogra. Rapaz, você transar com a sogra como você estivesse transando com a geração anterior à sua esposa. São tão malucos por ela que até cheirava o chulé dela azar. Ih, cheirava o chulé da sogra? A gente, Paulista, por favor. Amigo que entrava no banheiro depois das gurias e pegava os papéis higiênicos que as gurias usavam pra se limpar e ficava cheirando. Não é possível. Paulista, por favor, manda um. Só um pouquinho. Ah, tá. Já sei quem é. Paulista, manda, por favor. Cara, sua sogra é uma delícia. Cara, sua sogra, rapaz. Que delícia, uma delícia. Abraço pra todo mundo que tem tesão na sogra. É normal, isso é normal. Será que o Medina tem tesão na sogra dele? Ah, deve ter, sim. Em algum momento eu acredito que sim, né? Mas ele pode ser uma pessoa mais racional. É que às vezes, assim, a gente tá medindo, assim, ó. A gente tá medindo exatamente... A gente tá medindo. Que a tesão tá engatada com a beleza física. E não é verdade? Sei lá. Se a Ellen Rocha é mãe, aí tu sente tesão nela. Aí tu tá achando que tu sente tesão na mãe. A Ellen Rocha que pode ser a tua sogra com a filha dela envelhecendo mais tarde. Mas é que eu acho que é uma questão freudiana, psicanalítica. De que a mãe representa uma coisa ali naquela relação, entendeu? Pra esses caras aí que são os doentes que cheiram o chulé dos tênis. Cheiram o chulé? Isso é psicologia. Não, porque não é chulé do tênis. Chulé do quê? Chulé de teta. Tira rapidamente o tênis e a meia e cheira o pé. Então, olha aí. Ele quer sentir o cheirinho. Ele quer cheirar o pé. Ele gosta desse troço. Isso é um taradão. Isso é um tarado. Isso é um psicopata, um lunático. Tu não pode ir na casa do cara, tu deixa os tênis ali, tu vai no... Quando tu volta, o cara tá cheirando as tuas coisas. É tipo o cara do que cheirou o rabo do cara que levou pra comer. No swing. No swing. Ficou cheirando a bunda do parceiro. Swing. Que loucura, né? Isso acontece muito. A gente tá rodeado num mundo de loucos. Ah, eu sei, Marcos. Pare o mundo que eu quero descer. A gente é muito... Pare o mundo que eu quero descer. A gente é muito normal. Eu acho que a gente é bem normal. Eu acho que a gente... As pessoas pensam que a gente não é. A gente age como se não fosse, mas nós somos normal demais. Nós somos cagalhão. É. Quer ver uma coisa que a gente nunca fez? Quem é que faria a roleta russa? Fazer xixi numa pessoa. Alguém ainda fez xixi numa pessoa? Pegar uma pessoa e, por exemplo, assim... Outra pergunta, vamos ver. Só pra gente me diga. Quer que eu mude a pergunta? Outra pergunta, é. É que o xixi era boa. Mas não é uma boa pergunta. Outra pergunta. Humilhar, sim, a pessoa. Humilhar alguém. Não, mas não relacionado a sexo agora, mais. Não. Ah, tá. Sobre loucura, né? Xixi sem ser relacionado a sexo? Não, jamais. Outra pergunta sobre alguma coisa que tu acha que é loucura. Loucura? É. Só pra gente entender bem, assim. No teu tempo, Pedrão. Essa é uma frase do Marcão, cara, por isso. Os caras pensam que o cara nunca fez, né? Xixi numa pessoa não é algo tão anormal assim. Tá, desculpa, mas é que eu não entendi. Porque é errado fazer xixi numa pessoa? Eu acho que não. Mas não é normal. Ah, entendi. Não é comum. Não, zero comum. Todo mundo aqui já fez xixi numa pessoa, então? Outra pergunta, vamos lá. Vamos lá, então. Como é que a gente tá aí de... Eu fiz xixi num mendigo. Conta. Por quê? Porque eu tava com muita vontade, rapaz. E tu sabia que ele tava ali? Não. É que nem aquele meme do astigmatismo. Ah, tu não sabia que ele tava ali. Quando tu vê saco de lixo e pensa que é cachorro. Ah, sim. E você vai fazendo assim... Você sabe que o problema não é você confundir o saco de lixo e pensar que é um cachorro. O problema é você ver um cachorro deitado, pegar ele pelo lado pensando que é um saco de lixo. Eu acho que você vai botar ele no contêiner da prefeitura e ele agarra você, ele morde, puxa a vida. Óbvio. Isso daí é... Aliás, essa semana, agora, o papo passou os últimos dias num hospital aqui. Meu cachorro é Pablo, né? E eu, nas visitas, eu vi, eu não vi o ato no cachorro, mas eu fiquei sabendo de três mortes. Eu estava lá quando donos ou donas foram informados da morte do cachorro. É difícil, cara. E aí, um dia, um dia antes da primeira morte, eu levei meus dois guris pra visitar o Pablo e foi uma festa. O Santiago e o Federico enlouqueceram na... Felicidade, ia nos outros cachorros. O Santiago faz um carinho... Tirava o soro dos outros cachorros. E aí ia pro outro lá, bababá, tipo assim. E aí, no outro dia eu voltei sozinho e aí, primeira morte. Aí, de tarde, segunda morte. Dois dias depois, mais uma morte. Eu fiquei pensando assim, cara, não é um ambiente de festa com o filho? Não é. Não é, né? Um hospital veterinário é um hospital veterinário. É duro, é duro, é duro. É claro. Tem notícias ruins ali. Porque, tipo assim, eu acho que tem nascimentos ali também, né? Tem notícias boas também. É claro, mas assim, não é o lugar pra te levar o teu filho pra brincar. Não, não é. É muito bom dar uma olhada no comentário de graça, que é o comentário do chat do YouTube, porque ele já vem sem o compromisso de alguém que tem um cartão de crédito cadastrado no site. Vamos ver o que ele falou. Ele é muito mais livre. O que ele diz? É um comentário muito mais desapegado. Por exemplo, teve um cara que disse aqui, eu não vou ler o nome dele, mas ele disse aqui, quem nunca cheirou as calcinhas da sogra, que atira a primeira pedra. É. Eu vou falar, eu nunca cheirei as calcinhas da sogra. Eu também não. Tem outro cara que diz o seguinte aqui, ó. Mas eu vivi uma situação no Canadá, em Montreal, que eu fui morar numa casa, tipo o começo de Airbnb, pra estudar francês. O Aibin, como diz o pai. O Aibin. Três semanas. O Aibin. O Aibin. O Aibin, lá no Aibin. E aí eu fiquei na casa de uma psiquiatra. E ela saía muito cedo e voltava muito tarde, trabalhava muito. Tinha cerca de... Eu tinha... Ela tinha uns dois, três anos ou mais que eu. E tu tinha quantos na época? Só que o seguinte, ela só falava francês. Ela não falava inglês, uma coisa meio estranha, assim. E eu não... Eu tava no... E tu foi pra parte francesa do Canadá. Que é 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 Moncreal. E beleza, mas é o seguinte, aí o que que aconteceu? No primeiro dia que eu fui tomar banho, ela lavava as calcinhas e pendurava as calcinhas no box e deixava pendurado. E eram calcinhas bonitas. Calcinhas... Finas ou largas? Finas. Era o fio cheiroso. Todos os jeitos bonitas. Bonitas. Bem bonitas. bonitas, né? Aí tá, eu fiquei 21 dias na casa dela. Eu conheci todas as calcinhas dela. Masturbação. E eu não toquei em nenhuma dela. Não precisa se tocar. Mas tu vestiu alguma, não? Só duas. É bom vestir calcinha. Vestiu no banho. Olha aqui, começou a chegar umas sugestões de coisas malucas da nossa audiência. Eu tô trazendo essa história aqui pra saber se isso é loucura também. Não, acho que não. Acho que isso é bem normal. Não, isso é normal. Isso é normal. Acho que isso é bem parte da formação sexual quando o cara tem 14 anos. Eu penduro as minhas calcinhas de ver uma calcinha. É, porque não é tá fora do alcance. Aquilo é uma parte íntima que tu não encosta muito, né? Sim. Olha aqui, ó. Mais um comentário que veio do YouTube. O Aidético escreveu o seguinte como uma das perguntas se tu faz isso. O Aidético? É, o nome dele é Aidético. No YouTube. Isso foi legal porque o cara botou o nome Aidético e fez assim. Eu sou muito divertido. Ele mandou assim, ó. Guspir na cara de uma criança sozinha na rua. Isso eu nunca fiz. Isso aí é... Isso aí, se o pai descobre, ele pode estar no carro do pai. Caga pau. Esse cara ia andar pela cidade encaratado. E essa aqui do Haas, que perguntou, já guspiu na boca de alguém? Outra pergunta. Vamos ver. Pra gente seguir nessa coisa. Vamos pra mais uma, Arthur, aí. É, mas é só isso que veio. Não tem mais um superchat oficial? Tem, tem mais um superchat. Aquele canton. Depois tem que jogar na... Ah, já vamos pra... Entrou de 100 pila aqui. Do Marcos V aqui, ó. 100 pila pra ajudar o C. Marcos Pneu do Fusca, que toma pau de Voyage 913. Já comprei. Claro que toma pau de Voyage 913. Mas o meu vale 50. Sua boss vale 8. Olha a Ana Lima aqui dizendo o seguinte, ó. Mês passado, o técnico da internet pediu pra usar o meu banheiro. Agora eu tô preocupado. Porque ela deve pendurar as calcinhas. Não, assim, gurias, assim, eu sei que vocês tem... A grande parte tem menos maldade que os homens. Mas o homem, ele é muito doente. Ele é muito doente. Ele pode fazer coisas tipo assim... Ah, ele vai lá arrumar, vai ficar a tarde na tua casa arrumando. Ele pode ir na... procurar onde tá a gaveta das calcinhas. Ele pode. Não tô falando que ele deve. Tu tá falando do funcionário do serviço gerais? Quando eu falo pode, não é que ele deve ir lá. Eu digo poder no sentido coloquial. Ele tá procurando desjuntor. Ele pode ser que isso aconteça. Existe a possibilidade. Sim. E aí, assim, ah, ele nunca... Eu tô protegendo as gurias, você fala assim, ó. Não, nunca fariam. Fariam. Sempre pensa que ele pode fazer isso. Ensaca as calcinhas, então. Não. Sei lá. Fica perto do serviço. Acompanhando. Não dá a chave pro cara e deixa o cara na tua casa sozinho. Eu tô sempre longe do serviço. É, mas é que na tua casa não tem nada pra cheirar. Tem. O rabo dele... Eu tô longe do serviço no geral. O cheiro do rabo da Alcamar... Eu tô tipo o Zeca Pagodinho no jogo. Qual a pergunta você já fez na vida? Trabalhar, né? Ou o Zeca Pagodinho descobrindo que numa entrevista que o jogo do bicho não era... Não é legal. Tá, mas o jogo do bicho não é legalizado. Não é legalizado? Não é, não. Manda. Não, é isso aí. Eu quero que eu vá no superchat? Claro. Então, vamos, depois nós encerramos aqui com a nossa roleta.